Olá, bom dia, 30 de novembro, 9h47, estamos ao vivo aqui no Portal Ipanema, conversar hoje sobre educação, com muita alegria recebendo o professor Arthur Fonseca Filho, seja bem-vindo. Ótimo, eu vou continuar conversando aquilo que eu faço todo dia, faz 48 anos que eu converso sobre educação. Isso é legal, a gente estava ao vivo no Jornal da Ipanema agora, estamos aqui ao vivo na internet e a ideia é a gente falar, tudo passa no processo político e o que a gente estava falando é o seguinte, que o envolvimento do cidadão na política é que vai transformar o Brasil e essa transformação se dá pela educação e a educação hoje vive essa efervescência e a gente tem essa questão do ensino médio, currículo, não currículo e você encontrou aí relíquias importantes do nosso querido Vladimir dos Santos. Eu vou começar por aqui, presidente, depois não creio nisso. Eu encontrei o dedo outro dia e nós temos uma coisa em comum, nós fomos orientando-os, nós fomos discípulos, talvez seja o melhor nome, do Vladimir dos Santos. porque o que ele fazia com a gente, sentavam para conversar sobre contemporaneidade e sobre educação e o Vladimir não ensinava a gente, ele levava a gente a pensar sobre as coisas. E esses dias, por um outro amigo, minha mãe também foi discípula do Vladimir, o Paulo o Paulo Camargo me trouxe um texto datilografado aí do Vladimir, que ele falava sobre alguma coisa da reforma de 71. E aí eu fui dar uma folhada e peguei uns trechos e falei assim, não é possível, esse trecho é de hoje, não é daquela tempo. E o Vladimir vira e mexe, né? Eu encontro coisas e textos e escritos. Uma coisa que eu aprendi com ele, quando eu não encontrava, isso foi em bargos auriculares. O Vladimir contou para mim em conversa pessoal. Então eu cito o Vladimir porque foi ele que contou para mim. Mas isso aqui não estava escrito mesmo. Coisas que em 72, 71 e que servem para hoje. Quando eu falei com você, eu tenho um trecho, né? As pessoas estão, por causa dessa reforma, mas essa reforma vai dar trabalho, vai ter que o aluno vai poder escolher itinerário. Então tem aluno que vai fazer linguagens e seus códigos, outros vão fazer matemáticas. Isso vai dar um trabalho danado. Como é que a secretaria registra isso? Como é que eu contrato o professor disso, aquilo? O Vladimir respondia naquela época. Uma pergunta se impõe. A inovação compensa orientação coletiva, orientação individual, porque uma coisa é orientar a classe inteira. Vocês todos fazem isso. Você vai fazer, opte por linguagens e códigos. É preciso ver o que ele gosta, o que ele quer, o que ele pretende para poder orientar. A cúmula de trabalho na secretaria maiores problemas com transferência, cautela com pré-requisito. Respondi ele, só dirá que não compensa aquele que julga ser o aluno para a escola e não a escola para o aluno. Isso é fundamental. A escola, ela não tem importância em si como entidade. Ela só existe para fazer com que o seu aluno seja melhor. Então se alguém perguntar a qualidade, a qualidade, a qualidade é pela qualidade do aluno que ela produz. Se é que é produzido, não que ela formata. E esse aluno, Arthur, cada um chega de um jeito. Você tem a história dele. Você não recebe olha, tem aqui 40 alunos iguais. Não, você tem 40 alunos. Individualidades. As escolas. Eu gosto de pensar, quando nós falamos de educação, desse ponto de vista, nós só vamos ter uma sociedade melhor com pessoas bem educadas. Quando nós falamos isso, no Brasil e no mundo, nós falamos de educação pública, certo? Porque é a educação que vai atingir o grosso. Então não basta que algumas escolas, sejam públicas ou privadas, formem ótimos e brilhantes alunos. É preciso que o processo educacional produza cidadãos melhores, mais críticos, mais pensantes. E esse cidadão mais crítico, mais pensante, é engajado na política, no sentido, na política, não tem maiúsculo. Não é só questão partidária em si, mas é entender que as transformações sociais elas se dão na representatividade. Isso. E você falou também, independente de você ser mais em defesa de um Estado maior ou Estado menor, uma economia mais ou menos liberal, eu não acredito que o mundo está na busca de uma oferta, de uma menor diferença entre as pessoas. Serve para quê? Serve para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Rússia, para a França e para a China. Independe até do formato político. Não há quem defenda que as pessoas sejam ou continuem sendo mais desiguais. As diferenças têm que diminuir. E a educação é fundamental nesse processo. As pessoas serão mais iguais quando tiverem um sistema educacional melhor. E aí, para que fique claro, o que você está dizendo é o seguinte, quer dizer, as pessoas ficam mais iguais nas oportunidades de acesso, mas respeitando aquilo que elas são diferentes nas suas individualidades. Essa é o que está acontecendo. Mas iguais, iguais no sentido de igualdade e igualdade. Mas a escola que quer transformar todos num ser só é terrível. Primeiro que ela é ineficaz, não consegue, por uma que queira, não consegue. Lógico, a escola mais fechada que impõe, vamos chamar, escola militar, está certo? Porque ela tem o objetivo profissional, de formar o profissional da carreira militar. Mas a escola é mais legítima se ela for mais aberta, mais diferente. Permita que as pessoas se posicionem conforme as suas... Você acha que isso está, essa garantia que a gente tem no Brasil de hoje? A garantia não tem, não tem. Mas eu acho que a existência, a permanência do aluno mais tempo na escola... Isso é revolucionário, né? É. Nós temos uma sociedade menos desigual hoje do que a de 20 anos atrás, no tempo do Vladimir. Quer dizer, por quê? O Vladimir era um cara que defende, fala assim, ó, tem que oferecer escola para todo mundo. Em 1970, eu acho que o Sorocaba devia ter três escolas de ensino médio por 70. E hoje isso está inseminável. Hoje a oferta de ensino médio no estado de São Paulo está universalizada, certo? E aí a gente vai no degrau seguinte, quer dizer, se vencer a primeira etapa, que todo mundo tem acesso, é essa questão da qualidade. E aí a qualidade, eu não sei se você tem essa compreensão, mas a minha compreensão é algo que eu me lembro o quanto, conversando com o Vladimir, um dia depois fez um clique, que é você enxergar o aluno na sua individualidade e ele, a partir daquele momento que ele chega, um avanço, uma evolução, uma capacidade de ele desenvolver as competências dele, né, de raciocinar, pensar, interagir, saber quem é ele naquela contemporaneidade que ele vive. Eu não sei se é uma coisa que me impressiona um pouco. É o seguinte, a pessoa não sabe o mundo que ela está. Pois é, o problema é... Sabe, o problema é complicado. A pessoa fala assim, mas com esse professor que está aí, também não é culpado, né? Ele também é vítima desse mesmo sistema educacional. Vem no processo. Então, os esforços, eu acho que há esforços. Eu acho que, veja, nós temos Todos pela Educação, Fundação, a sociedade como um todo, inclusive a sociedade vinculada aos bancos, ao grande capital, também tem feito um esforço no sentido de fomentar a educação pública. Eu nem vou ler mais, Todos pela Educação está todo dia. O Instituto Ayrton Senna está todo dia. Tem a Fundação Bradesco, a Fundação Unibanco. Por quê? Tudo isso no esforço de termos uma oferta de educação pública mais qualificada. Mas você passa por uma formação de docente? Bom, então, esse professor que você quer, que faça com que o aluno aprenda, ele tem que também se refazer, se repensar. Você fez uma das coisas que eu acho mais bacanas que pode ter quando se deseja homenagear o outro, que é o Instituto Vladimir dos Santos, aqui em Sorocaba, e que tem esse compromisso com a formação desse docente. Explique um pouco o que é esse instituto, quem que pode fazer parte. Isso. E ele saindo de lá, ele sai apto aqui. Olha, realmente ele é um instituto, infelizmente a figura do Instituto Superior de Educação não vingou, não pegou. Mas o conceito, sim. O que é o Instituto Vladimir dos Santos? É uma faculdade de pedagogia? Não. É o diploma que ela dá. Porque eu tenho que permitir que o egresso deste processo, porque o que é esse processo? O aluno entra lá, eu devo ter uns dois homens, a maioria mulher, porque a tradição brasileira de professor 1, chama-se de pré-escola, de ensino fundamental, são mais mulheres. Esse cidadão entra lá no primeiro ano e a partir daí ele estuda num período e trabalha como auxiliar, como... ele faz residência docente. E tem todo o itinerário, passando pela pré-escola, pelo berçário, pelo fundamental e vai se especializando nas várias funções docentes. Então, esse aluno deste Instituto, nesta função licenciatura, nesta função formação inicial, porque a formação continuada, ela vai trabalhar com os professores de uma forma semelhante, e esse cidadão, então, vai terminar o curso sendo um professor. E esse professor, será só para o Irapuru? Evidentemente que não. E você, já há vida, e aí a minha equipe, especialmente a Maura, tem a avaliação, porque a avaliação destes alunos, que hoje, a primeira turma está no terceiro ano do curso de pedagogia, o que eles são hoje... Em relação a quando entrar. É uma transformação impressionante. Inclusive, no convívio com os alunos, no convívio com os seus pares professores. E isso que vai refletir na sociedade... Então, veja, você que é do ramo, esses professores, esses alunos, professores, não pode haver professor que não seja leitor. E veja, agora, então, e não por culpa deles, eles chegaram no primeiro ano lá, sem ter lido nada na vida. O básico. O que que acontece? Mas, essas aulas, que não são aulas, porque lá, não tem uma aula, quatro aulas por dia, tem uma aula por dia. Nesta aula, ele lê e ele tem como tarefa, na sua residência docente, as cobranças, mais ou menos como funciona a pós-graduação. A cobrança não é a prova, a cobrança... Mas, se ele não lê... Não vai saber. Ele não tem a vai saber. Você sabe que você falou de um aspecto, estava um dia na sala do seu Vladimir, lá na antiga Oz, na Rua da Penha, e aí, sempre pais em conversar com ele, e aí, chegou um pai que, por acaso, eu também conhecia, ele falou, não, fica aí, e aí ficamos juntos, ele falou, quer ler oi e tal. Ele falou, não, não, não é nada específico, ele falou, sabe o que é, Vladimir? Estou um pouco preocupado, acho que meu filho não está lendo e tal. Ele falou, ah, por quê? Ele falou, ah, não... Ele falou, e você, como é que está? Ele falou, não, não, não tem o jornal, não, por acaso, está querendo. Preocupado com o seu filho, que é pequeno, tinha lá na faixa de 9, 10 anos, e você não tem o livro em casa, você não lê. Quando foi a última vez que você leu em casa que seu filho viu? Puxa, que ele nunca viu o livro. Você assina jornal? Não, eu tenho no escritório. E isto, a escola de hoje, né, jornal, né, Eu tenho, eu descobri este ano, ano passado, né, uma coisa, procure depois, você pode fazer uma matéria, Joca, um jornal, um jornal feito para estudantes, está certo? Eu, no meu colégio, do terceiro ao oitavo ou nono ano, Eu pus na lista de material, assinatura do Joca. Se você olhar só isso, então, são temas contemporâneos, E abre, só que é do caso nosso, que abre espaço, Que hoje, com facilidade tecnológica, Vou fazer matéria local, feita pelos alunos, Para inserir no Joca, que, vamos ver aqui. Então, estou dizendo, esse hábito da leitura de jornal... É transformador, né, é transformador, né. E as pessoas não têm muita noção, né, Porque o hábito da leitura, o que ele faz? Ele cria conexões no cérebro, Que elas vão ficar atrofiadas, O músculo que você usa para ler, Se você não ler, ele vai ficar atrofiado. Eu sou um jornal maníaco, E ainda, Levei tempo para tirar alguma coisa do papel, Mas ainda tenho no papel, certo? Mas, Eu não vou ficar atrofiado. A gente está recebendo aqui, A Fabiane Prado, né, Ela está ao vivo, E ela está dizendo o seguinte, Que só através da educação, né, Se conseguem mudanças, Dá parabéns para você. Obrigado. É isso mesmo. Eu tenho alguns orgulhos na minha vida, E muito adevo ao Vladimir mesmo. Eu trabalho numa escola privada, Desde quando... Meu pai morava no terceiro andar, No prédio da escola de comércio, Quando eu nasci. Eu saí do hospital, E morar na escola. Mas, Eu passei minha vida, Você também é testemunha disso, né, Desde os meus 30, A primeira vez que eu fui, Para o Conselho Estadual de Educação, Foi no governo Montoro. Então, faz 30, Faz 30 e tantos, Eu tinha 30 e poucos anos, Eu era, Eu entrei no Conselho, Sendo o mais novo conselheiro. Saí de lá, Sendo um dos mais velhos, Porque, E nisto, Nessa minha experiência, De cuidar, De pensar, A educação, Pública. E eu perguntei, Alguém falava assim, Meus pares da escola privada, Eu falava, Você perde tempo isso. De verdade, Eu só aprendi com isso. Então, A minha prática pedagógica, É reflexo, Dessa minha vida, E que me compilhou a estudar, né, Quer dizer, Como é que eu podia produzir, Para isso? Eu não estudei. Agora, Arthur, A gente está chegando ao final, Só para, A gente ir embora. Você acha, Que a gente melhorou, Que a gente piorou, Que a gente está no caminho certo? Eu tenho falado, Isso não é com marketing, Não, Eu sou otimista, Sabe, Eu, Estamos vivendo um momento complexo, Porque a coisa pública, E disso, Passa pela carreira de professor público, Mas eu diria que, Resolvido o problema, E aí, A curva demográfica vai ajudar uma coisa, Nós não precisamos mais, Crescer o atendimento de escola pública, Porque a população, Está envelhecendo, Eu não acho isso muito bom, Eu estou constatando, A realidade é, Deste ponto de vista, Se os recursos permanecerem, O per capita vai aumentar, Por quê? Tem menos gente, Tem menos gente, Equação matemática, Gasto tanto com educação, Com, 2 mil, Ser reduzido a 1.800, O per capita, Vai aumentar, Então, Eu acho que, Esse mesmo assunto, Cresce, O equacionamento do atendimento, Pode favorecer, Do ponto de vista macro, O melhor atendimento, Eu acho que, Eu tenho fé, Eu tenho certeza, De que nós vamos melhorar, Porque passado, Quando eu falo, Que está resolvido, Está resolvido, Está em São Paulo, Os outros estados, Têm uma situação, Mais complicada, Outros, Alguns estados, Mais, Outros menos, É um problema fiscal, Atinge também isso, No modelo paulista, Tem municípios, Situação de atendimento, De ensino fundamental, E pré escola muito bom, Sorocaba, É bastante razoável, Eu só não gosto, Porque não atende a todos, Nesta faixa, Mas, Eu diria que, A evolução será lenta, Mas, Eu acho que, Caminhamos para melhor, Caminhamos para melhor, Essa é uma grande mensagem, A minha, A contribuição do Instituto Vladimir, É, Precisa de alunos, E eu, A captação de alunos, Não é, O processo seletivo lá, Está aberto, Para procurar, Entra no site, É mais fácil, Falar procurar no site, Não fica dando endereço, O site, Mas, Eu preciso que as pessoas, Vão lá, Para ser entrevistadas, Para ver o perfil, Se querem ser professor, Sabe, Esta é um, Demonstrar um comprometimento, Se não tiver aptidão, E vocação, Lá adianta, Lá adianta, Eu não quero ser professor, Eu não quero aprender a ler, Eu não quero ler, Então, Não dá, Eu não posso conceber um professor, Que não leia, Um modo de ler, Não dá, Esse é o ponto, Pois é, E se ele não gostar, Um aluno, Não vai gostar também, É isso, Tudo consequência, Se a gente, Na origem, Não demonstrar essa vontade, Não vai mudar, Lá para frente, É isso, Perfeito, Obrigado, É sempre bom, O Deda, Nós já trabalhamos junto, O Deda já foi professor, Do meu colégio, Nossa, Muita alegria, E acho que é uma experiência, De vida, Porque, Ela foi fundamental, Para esse trabalho, Que eu faço hoje, Que é essa coisa, De você, Olhar, Para o outro, Você ver, Voltando ao lado de ver, Este trabalho, Não é pedagógico, É isso, É pedagógico, Pedagógico, Não acontece só na sala de aula, Bom dia, 10 e 7, Estamos aqui, Faz já, Quase, Desde, 24 minutos, Obrigado, Tchau, 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 Tchau,